E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, Batista, é o seguinte, eu tô aqui pessoal na assistência da técnica de Argeliana Pessoal, assistência aí, máquina de lavar, tá na sua casa aí, dá uma passadinha aqui Gente, tem um telefone também, se você quiser ligar, a gente vai buscar a máquina na tua casa Tá bem legal, se você quiser comprar aquela máquina também, a gente também temos aqui Pessoal, é uma máquina melhor do que a outra, tem geladeira também agora Temos micro-ondas, tá gente? Ó, micro-ondas, geladeira, tudo isso você vai encontrar aqui nessa loja É bem bacana, é bem legal, tá pessoal? Esse preço aqui, ó, temos micro-ondas de 250 reais Mas falando que vem o vídeo, eu tenho desconto pra vocês, tá? Temos geladeira eletrolux pra você, pessoal, de inox, pra você, bem legal, bem bacana Todo tipo de, a gente arruma também, tá na sua casa aí, ó, tá precisando arrumar a sua máquina de lavar E não sabe como, traz pra cá, ou a gente vai buscar aí, tá? O AP Descobar 330B, você vai encontrar, pessoal, a Argeliana, pessoal, assistência técnica aí de eletrodoméstica Tá bom? Se você não vir, só você não vai e eu fui, tá? Pessoal, ó que legal, ó os precinhos bacanas, então aproveita, tá? Aproveita e é só hoje, tá bom? Tamo junto